Ora, juro que eu gostei dessa conformação, dessa formatação. Inclusive, este é um modelo do meu escritório de advocacia. Eu não tenho eu, uma mesa e cadeiras de aproximação. Tem uma sala onde tem um sofá, poltrona, onde eu sento assim como eu e a Cris. A Cris já foi lá. É engraçado como as pessoas chegam e, em primeiro lugar, elas não imaginam. Todas as pessoas imaginam o formato que sempre é, o formato de escritório. E tem um sofá de dois lugares, quatro poltronas, duas no lugar e outras no outro. É impressionante como as pessoas entram e ficam mais ou menos inseguras sem saber onde sentar. Ou seja, sabe? Não é aquilo pré-determinado posto que é o normal. E isso deixa as pessoas, onde é que eu sento? Qualquer dúvida. E tem umas que eu tenho que indicar, senta aqui então que eu sento aqui. Gostaria de, assim, chamar um pouco a atenção de vocês, a gente conversar de como esta, um lugar marcado, que nem os escritórios. Isso faz parte da vida da gente, sem que a gente muito se dê conta. Eu sempre me surpreendo muito e me assusto até, porque está cada vez mais sofisticado. Eu achei que era uma prática e disse, bom, tem que acabar isso, né? Dentro de todas essas mudanças que acontecem. Mas não, está aumentando o nome e a identificação do que se trata. E a gente recebeu um convite, eu tenho certeza que todos vocês já receberam algum convite que diga qual é a roupa que a gente tem que ir. Antes botavam traje, agora é coat dress. E surgiram um monte de outras palavras que a gente tem que botar no Google quando recebe um convite. E eu não adianto olhar, porque eu tenho que ir com a roupa que me serve a época, né? A da festa. Mas assim, ó, vocês se deram conta, assim, de quanto isso é sem significado, se alguém me convida, eu convido alguém para ir numa festa, é porque a pessoa gosta de mim, né? Sabe que eu vou ficar feliz, né? Porque é uma pessoa das minhas relações. Independentemente de onde vai ser, que festa vai ser e tal. Será que a pessoa tem que ir com determinada roupa? E se a pessoa não tiver roupa, ela não vai? O que é mais importante? A pessoa é a roupa. E o que mais atrapalha de tudo isso é que, se não, se a gente não vai com a roupa, né? Mais ou menos igual a grande maioria, não sei porquê, mas a gente se sente mal. A gente chega numa festa que ninguém brilha e só nós estamos que é um pinheirinho de Natal. Por que que os outros estão certos e a gente se sente desconfortável? Com relação aos homens, então, o negócio horrível é a história da gravata. É gravata com gravata, sem gravata, bota gravata, tira gravata, bota gravata, tira gravata, tira, bota gravata no bolso, tira uma gravata impressa. Então, assim, ó, a impressão que isso dá é de que as coisas postas, previamente estabelecidas, de uma determinada forma, isso dá mais ou menos uma zona de conforto, né? Porque é assim, porque sempre foi assim, porque tem que continuar sendo assim, porque eu aprendi que o certo era esse, sem, às vezes, questionar a origem disso, né? Bom, né? O porquê que só deste jeito tem razão, tem fundamento? Eu aí trago a questão, por exemplo, da estrutura familiar, né? Aonde que está escrito, que está posto, que a família tem um determinado formato, tem que ser assim, tem que ser assim como, né? Historicamente, a família era uma instituição, né? Um sacramento, desde que numa junção muito, muito severa entre Estado e Igreja, que é algo que sempre aconteceu em todos os tempos, né? Sempre a autoridade divina, sacerdotes, sempre estiveram junto com os reis, porque um legitima o outro, né? Dá força para o outro. E se vocês olharem assim, na história da humanidade, sempre onde tem um rei, tem um sacerdote do lado, né? E um dá respaldo para o outro. A ponto de estar na Constituição, que nós somos um país laico, mas nós temos dias que são feriado nacional, fecha tudo, em razão de uma única igreja, né? E nós até não questionamos, porque a gente adora feriado, feriadão em centro fechete, feriadão maravilhoso, mas assim, ainda é a subsunção do Estado e a Igreja. É algo tão poderoso que consegue parar um país, né? Ou consegue parar o mundo inteiro, determinadas datas, né? E determinadas situações. E esta, esse modelo, este formato pré-assim estabelecido desde tempos imemoriais, é algo que nos ensinaram, né? Porque quem me ensinou aprendeu assim, de que, olha, a família é assim. Família tem que ser, sabe? Homem, mulher, para casar, para ter filho, até que a morte se separe, na tristeza, no doença, na pobreza. Isso para mim nem são votos, isso aí eu acho que é uma praga, que alguém deseja, né? Que alguém viva desse jeito, enfim. Sabe? Mas assim, ó, esse é o único espaço, o único locus de felicidade de alguém, desse jeito. E eu acho que todos vocês viram o final da novela, essa força do querer, que foi a primeira vez que eu vi, confesso que me surpreendi, teve uma solenidade de um casamento de uma pessoa sozinha. Olha, de fato, eu queria fazer uma festa e tal. Acho que foi para quebrar um pouco este paradigma. Porque se a gente se dá conta, a solenidade mesmo do casamento é um espetáculo medieval, né? Então, assim, a menina branca, pura virgem, vestido branco é isso, é conduzida ao altar, né? Muitas vezes tapada, com o véu tapando o rosto, até o altar, pelo pai, entregue de um homem para outro homem, enfim, e fazem essas promessas, para serem felizes para sempre. Esses dias até eu fui a um casamento judeu, ortodoxo, enfim, e aí eu vi a noiva não entrou com o rosto tapado. Eu disse, olha, ao menos aqui não entra, né? Aí a pessoa que estava do meu lado disse, não, quando ela chega no altar, é o noivo que tapa o rosto da noiva. Ou seja, agora ela é minha. Aí eu disse, o que ela está fazendo agora? Ela dá sete voltas em roda do noivo, fazendo promessas. Aí eu perguntei assim, mas o noivo dá sete voltas em roda do noivo? Não, eu disse, não, mas está mal. Aí eu ia me expulsar ali dentro da tal da sinagoga. Mas, gente, entende que isso é cultivado, isso nos é imposto. Então, assim, as pessoas não são livres. Parece assim, ah, nós nascemos livres, a liberdade, está na condição, não estamos. Nós não somos livres, por exemplo, para não casar. Quem não casa, as meninas sobraram, ninguém quis, ficaram para titia. Não é assim, não, não quero, não é este o único caminho. Se sobra menino, não quero casar, é gay. Isso ninguém duvida dessa circunstância. Depois, assim, ah, não, a gente é livre para casar, mas tem que casar. As mulheres têm que casar, em primeiro lugar, têm que casar com pessoas de sexo diferente, né? Tem que casar com pessoas da mesma cor, essa é a tradição, não é estranho. Tem que casar com um homem que seja mais alto, mais velho, que ganhe mais. Entendeu? Assim, toda a sinalização mais sempre é para o lado do homem, nunca é para o lado da mulher. Quando se inverte algum desses, sabe, é estranho. Às vezes uma amiga minha chegou e disse assim, ai, arranjei um namorado maravilhoso e tal, disse, ai, coisa boa e tal, assim, ai, mas ele é bem mais baixo do que eu, eu fiquei com vontade de bater nela. Mas o que que tem a ver, tu sabe? Ah, pois é, mas ele quase bate no meu outro. E aí, se fosse o contrário, tu ia estar me falando desse jeito, Ah, pois é, acho que não. No fundo, nós acabamos repetindo isso. E acho que está aí a origem dessa enorme dificuldade que todas as pessoas têm, que passa, que está, sabe, plasmado em nós por essas questões culturais e ninguém questiona, sabe, esta dificuldade de se conviver com o que é diferente. Porque o que é diferente é minoritário, se não fosse diferente, né? É normalmente recebido com muita rejeição, com muito cuidado, olha, não tem. E a tendência é, sabe, não te aproximar, não te contaminar, porque é algo que não conhece. Tanto que as pessoas têm medo escuro, as pessoas têm medo da morte, ou seja, as pessoas têm medo do que não conhece. E não vejo outro que não seja aí a origem da resistência das pessoas conviverem com a diversidade. A diversidade, seja ela qual for, né? Agora, por exemplo, nós estamos vivendo, atravessando por uma era horrível no Brasil e no mundo, né? Não sei se não, quando isso não é um fenômeno só brasileiro, esse avanço das direitas no Brasil inteiro. Há esses estados islâmicos avançando dessa maneira. As mulheres, literalmente, escondidas dos homens, a burca, nada mais é do que, assim, a mais clara e evidente reconhecimento de que o homem é um animal absolutamente irracional, que não pode ver uma mulher na frente que se atraca nela. Então, as mulheres têm que viverem, sabe, sem aparecer os olhos. Agora, foi proibido as mulheres de usar rímel, né? E tem umas que têm, que eu já vi umas telinhas na frente dos olhos. Imagina, tem que ver o mundo cinza. Por que que isso tem que acontecer? Por que que nós aqui temos que andar bem comportadas? Nós temos que sentar de perninha fechada, nós não podemos usar roupa muito curta, sabe? Nós não podemos, sabe, ir para um bar, sentar sozinha. Sabe, acho que vai ser um alvo fácil, sabe? Tu não pode beber demais porque mulher é feio, beber demais o homem, tudo bem, mas mulher não pode. E, assim, são coisas que a gente acaba um pouco se sujeitando a isso. Até para não, sabe, despertar, olha e tal, o que que os outros vão falar, sabe? Essa preocupação que todo mundo tem com o que o outro vai pensar ou achar, sabe? Então, assim, ó, se... Tanto que, assim, quando eu comecei a casar, recasar e cricasar, quando eu casei a segunda vez, aí a minha mãe, para ninguém saber, que é a última filha, para enquanto eu me separei, aí eu já tive todos os dados civis, até vivo eu já fui. Ah, mas quando eu me separei ainda, né, que eu precisava separar e depois divorciar, eu me separei e a mãe achou uma vergonha para a família, que era a primeira divorciada da família. Bom, aí eu casei a segunda vez. Ela queria, imagina, que os meus filhos trocassem de nome, adotassem o nome do marido, para ninguém saber que ele não era o meu primeiro, mas não era o pai das crianças. Bom, aí eu me separei dele, quando eu casei a terceira vez, a minha mãe brigou comigo. O que que os outros vão dizer? Eu disse, mãe, tô um pouco preocupada. Se quisermos, vai dar para o teu filho dizer, ótimo, ou seja, fica junto, enquanto tá bom, não tá bom, vaza. Então, sabe? Mas, assim, ó, isto parece que nos, sabe, nos engessa todos e com relação a muitas coisas. Muitas coisas. E, acho que quem tá aqui sabe do meu, a minha enorme atenção de muitos anos, que eu me sinto até de uma responsabilidade em sempre trazer esse tema, por isso que eu distribuo para vocês, o estatuto. Laborei que agora nós vamos apresentar diretamente no Senado, porque o senador Randolfo Rodrigues até já tá lá. Não, esse ainda não tá lá, esse aqui eu vou mandar para as revisoras darem uma olhadinha. e aí eu, sabe, que a esta absurda exclusão a que são submetidos as pessoas simplesmente que amam de alguma forma diferente, ou se comportam de maneira diferente, ou se vestem de maneira diferente, e isto, não sei o porquê que parece que chancela e autoriza as pessoas de se manifestarem, de falarem, de ridicularizarem, de bater e de matar uma pessoa pelo simples fato de ela fugir ao modelo majoritário, estabelecido e que ninguém aceita. E acaba sendo, assim, um segmento alvo de tanta marginalização, de tanta exclusão, que todas as portas estão fechadas a eles. Então, assim, a família não aceita porque o filho, a filha, não está seguindo o caminho da felicidade, que é o caminho do casamento, que é esse que eu aprendi, que é isso que eu quero meus filhos sejam felizes, tudo que é pai, que é mãe, que é isso, sabe? Então, não conseguem aceitar, depois eles vão ser alvo de muita discriminação, vítimas, sabe? Os homossexuais têm um nível de idade média muito inferior às outras pessoas, aos cis da vida, em função disso, e sem se dar contos, bom, a pior rejeição é essa que vem da família, né? E a rejeição na escola, e a dos professores, e tem a confusão dos banheiros, e é no trabalho, sabe? Então, dentro deste segmento, que agora está identificado pela sigla LGBTI, eu consegui inserir o I junto, para também dar um pouco de visibilidade aos intersexuais, que são as maiores vítimas, porque eles são submetidos à cirurgia logo que nascem, sem ter a chance de dizer o que eles são, o que eles querem, o que eles querem ser daquele jeito. Eu simplesmente sou intersexual, não tenho porquê necessitar, sabe? Cair nesse binarismo masculino e feminino, rosa, azul, boneca e bola, enfim, né? E a... mas também assim, a população, dessa população, travestis e transexuais, vocês veem que ela... aqui eu não vi ninguém. Não sei se vocês já tiveram algum colega de escola que fosse travesti ou transexual, no trabalho travesti ou transexual, entram em um banco, em algum lugar, em qualquer lugar vocês não encontram essas pessoas, porque simplesmente elas não são aceitas. só porque elas são diferentes, ninguém pensa se elas têm condições, têm qualificação e tal, nada, absolutamente nada. Gente, isso é de uma perversidade, sabe? A menina perguntou se eu dava uma carta para ela, para levar para os Estados Unidos, para dizer que ela aqui sofre tanto que ela vai pedir asilo. dos Estados Unidos, pela homofobia de que ela é vítima aqui no Brasil. E vejam que isto, a gente se acha que nós somos as pessoas legais, enfim, senão vocês não estariam aqui, sabe, me ouvindo, porque vocês me conhecem um pouco sobre essa linha, porque isso também está dentro de nós. E o mais complicado é nós nos darmos conta disso. Então, assim, a qualidade diz, não, eu não tenho preconceito, eu tenho até, eu até conheço homossexual, não tenho nada contra ele. Mas, por exemplo, as mulheres até têm amigos homossexuais, porque isso não, não a contamina de nada, assim, não a rotula de nada. Agora, os homens não são amigos dos homossexuais, porque literalmente acabam sendo rotulados de homossexuais. Parece que é um mal contagioso, e ninguém acha que um gay, por ser amigo de um hétero, vai virar hétero. Agora, todo mundo acha que um hétero, por ser amigo de gay, vai virar gay. Então, assim, ó, e há essa exclusão, e no fundo é isso. E eu acho que a gente acaba reproduzindo isso quase no nosso cotidiano, sem botar em xeque, sabe, sem saber que se nós, no fundo, não alimentamos isso, que é pela nossa omissão, e, bueno, nós não fizemos nada, não fizemos nada, passamos vendo, muitas vezes, os homossexuais sendo xingados, avacalhados, também nem quer se meter, enfim, há bem capaz de dizer para alguém, em algum momento, não, acho que os homossexuais, eles têm que ter os direitos deles reconhecidos. Como já virou a casaca? Pronto, agora virou gay, enfim. E olha, que isso foi o que eu mais ouvi ao longo de todos esses anos que eu tenho. Eu e os meus filhos passaram por isso, né, o meu filho, eu disse, mãe, até hoje, se eu vou dizer que eu vou viajar contigo, é, porque às vezes eu levo os filhos e tal, e a... todo mundo, ah, já vai lá para as paradas gay, vê se não vai voltar, sabe? Isso é tão pouco, é tão pequeno, isso é tão pobre, que ou nós aprendemos a nos policiarmos tanto para sermos diferentes, como para termos uma postura proativa num outro sentido, sabe? De permitir esta inclusão, no fundo, da diversidade. Há um estudo feito, eu estava lendo isso essa semana passada, que a produtividade, por exemplo, de empresas que tenham a preocupação com a diversidade, sabe, que fazem questão de terem nos seus quadros pessoas negras, pessoas LGBTs, enfim, elas têm um índice de produtividade muito maior, porque tem muito mais criatividade porque cada um tem um olhar. Aí, elas são preocupadas com isso. Há todo um estudo científico comprovando isso, sabe, que tem um rendimento maior, economicamente é melhor, todos os funcionários rendem muito mais. E vocês, assim, ah, se dão, quanto é estressante para alguém ir trabalhar e tem que ficar todo o tempo preocupado, que em vez de dizer meu namorado, eu tenho que dizer minha namorada, sabe? Isso, indiscutivelmente, sabe, te tira um pouco do foco, vamos tomar um chope, convida da namorada, ah, pois é, mas ela não pode, sabe? Isso não permite que as relações, sabe, do trabalho, por exemplo, elas se estreitem mais quando não existe essa política. Eu acho que ela tem que ser institucionalizada até por todas as empresas. Eu acho que é assim que a gente tem que acabar criando o filho. Eu, essa semana, dei para o meu neto uma boneca de presente, um bebê, né, e ele adorou o bebê. Aí eu vi que o pai dele, sogrinha, porque eu sempre sei que é uma coisa barata assim, sabe, porque sempre alguma coisa para ele. Ela disse, ah, eu dei um bebê para ele. Aí ele pega o bebê e tal, diz, como é que o neném chora? Ele fala, é, 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 eu disse assim, ó, tu não sabe trocar fralda, sabe? Você tem que aprender de pequenininho, tu não apanhou para trocar, pois é. Então, sabe, mas ele aí aceitou bem, mas eu, sabe, ele tem que conviver com isso, ele tem que poder brincar de panelinha lá no tanto vai, não sei o que, não sei, sabe? Mas tem que entender que isso depende de nós, depende um pouco de cada um de nós. Então, se nós não aprendemos a nos flexibilizar, sabe, que sem ter aquele olhar tão crítico que nós temos, às vezes, em relação ao outro, gente, olha o jeito que aquela está vestida, nossa, tu viu, não? Ih, acha que envelheceu tanto, só porque casou, agora virou essa, sabe? Isso é uma forma de discriminar, sabe? As pessoas têm que ser como é que são, do jeito que são, elas têm que aceitar, sabe, o outro como é, sabe, ter esse grau de generosidade maior e também, assim, aprender algo que eu acho que essa é a essência, eu acho que a essência, olha, não é fazer isso por religiosidade nem nada, porque, assim, se eu vou ajudar alguém, porque com isso eu vou ganhar o céu eterno, gente, isto é um negócio de, sabe, altamente vantajoso, altamente vantajoso, sabe? Então, até quase causa de enriquecimento sem causa. Então, eu dou um real para um pobre e vou ganhar o céu pela vida eterna, que deve ser uma chatice, sabe? Mas, é isso, então, a gente tem que ser generoso para com o outro, para mim não tem nada a ver com essa, sabe, com esse comércio, no fundo, que é feito. Eu acho que a gente tem que aprender a se colocar no lugar do outro, sofrer um pouco a dor do outro. Daí, essa enorme dificuldade que eu tenho, por exemplo, de colher essas assinaturas, apresentar o Estatuto por Iniciativa Popular. Agora, eu me dei conta que faz seis anos que eu comecei essa campanha, precisaria um milhão e quatrocentas mil assinaturas, eu tenho cem mil, aí eu fui fazer as contas quantos anos, disse, não vou estar viva para ver isso entrar no Senado. Ah, por isso que agora eu resolvi apresentar dessa maneira, levando as assinaturas, sabe, com um potencial político significativo. Mas, assim, as pessoas não, 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 não vou assinar. Eu disse, olha, dá para ser pela internet e tal, é lá apertar três cliques e tal, ninguém vai virar gay apertando, virar gay e ver, sabe, mas, assim, não diz de perto, não, não tenho nada contra, enfim, mas, não, não vou assinar e tal. Sabe, então, isto eu acho que falta. Se cada um achar assim, ah, não, não preciso fazer nada, porque a Berenice vai lá, ela fala e tal, seus cabelos. Não, acho que isso, sabe, tem que começar um pouco dentro da gente, sabe, da gente tirar, levantar um pouco em cada um de nós isso. E não é culpa nossa, isso nos foi imposto, gente, nos ensinaram que as coisas têm que ser desse jeito. Isso está mais ou menos do imprinte da nossa alma, né, tipo, temos que ter determinados padrões, tudo que foge, olha agora essa campanha que estão fazendo, criaram a expressão ideologia de gênero, que é algo que não existe. E eles estão fazendo um cavalo de batalha, e se nós não nos mobilizarmos, Bolsonaro vem aí, hein, vocês? Então, assim, o que eu queria, diante desse questionamento que me foi feito, eu acho que é aprendendo a conviver com a diversidade, sabe, não é assim aceitando, é respeitando, né, sabe, que nós vamos, com certeza, construir uma sociedade melhor, família melhor, sabe, algo um pouco mais interativo, mas acho que essa é uma responsabilidade de cada um de nós, não só deixar isso para políticos, deixar isso para igrejas e tal, porque não conseguimos chegar lá. Era o que eu queria trazer para debate para vocês, nesse tema que me é tão caro, a necessidade de se conviver com a diferença. Então, obrigada. Obrigada.